Os caras nos querem, Adelos nos derão! Espanha, Grácia, Nilanda, Portugal, a nossa luta é internacional! Grácia, Nilanda, Portugal, a nossa luta é internacional! O meu trabalho é precário, eu malvejo o meu salário, mas o meu patrão é rico e eu ando sempre aflito. O meu trabalho é precário, eu malvejo o meu salário, mas o meu patrão é rico e eu ando sempre aflito. O meu trabalho é precário, eu malvejo o meu salário, mas o meu patrão é rico e eu ando sempre aflito. O meu trabalho é precário, eu malvejo o meu salário, mas o meu patrão é rico e eu ando sempre aflito. Capitalismo Humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo Humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo Humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo Humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Capitalismo Humanitário, essa é a tanga do fundo monetário. Chega! Basta! Viver à Vasca! 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 Vitor, Vitor Caspar, é muito a tua falar. E quando abres esta boca, é pior que o salário. Chega! Vitor, Vitor Caspar, é muito a tua falar. E quando abres esta boca, é pior que o salário. Chega!